Música 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 Vamos ai pessoal Puxada Valendo mil reais Olha ai valendo mil reais Música Passam suas apostas Música 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 O bicho tá pegando Vou lá pro cantinho filmar isso aqui Família aqui apreensiva, olhando a puxada do Jacó Cada um botou 500 Cada um botou 500 Aí ó, é pega de lista 47 vezes 48 Olha lá ó, queimou o Dodge, melhor pra área 48 Se o Dodge não tivesse queimado, tava tudo certo Como eu sempre digo, fala Reisers Começando mais um vídeo pro canal, já chega dando aquele like, curte, compartilha Ativa todas, Curizada, segue a gente aí pra não perder nada Hoje o bicho tá pegando aqui na 47 O pessoal da 48, não entra Mas vem toda a galera da 48 andar aí ó Tem cheveteira na pista Então já chega dando aquele like, segue a gente É isso aí E aí ó, Curizada, APzão Versus Chevetão Não sei que motor é o Chevette, pode ser até AP A boleta tá quietinha ali ó, esperando A boleta tá quietinha ali ó, esperando E aí Então, vamos lá pessoal, pista liberado aí Liberado de lá O reveteiro representou o apzeiro também O chevete, jade de pneus, filhos do Zanquinha, com duas, com uma família vai indo Que nem eu digo, vamos botar aqui, que nem eu digo, estamos ficando velhos, temos que passar pra frente Tem que passar a chave pro próximo Melhor pra goleta ali, hein? Então, curiosidade, a disputa de chevete AP versus Opal aspirado E aí, como é que o câmera pega o burnout dos dois ao mesmo tempo? É o berro que você escaneca o aspirado, eu odeio aspirado, gurizada Falei, pronto, falei, minha opinião, mas Opal aspirado eu respeito Aí, Opal aspirado versus chevetão AP, aqui é a Bruna Ali é o Satia Falhou a Bruna ali e o Satia foi embora, gurizada Arrancada Arrancada é isso, acontece com quem anda Então, gurizada, lista top liberada Tô economizando bateria, porque essa aqui tá na pinguela E seguinte, o Vlad quebrou, ele vai pro WO, vamos ver se ele vai dar passada Como eu falei, tô economizando as bateria, porque só tem mais uma e eu pretendo filmar a final Insana passada do Tom, que passadaça, gurizada Vamos aí agora Vamos demais chevetia Eu tenho um apego violento, opa Eu tenho um apego violento por tubarão Que tubarãozinho divertido, olha que legal ali ó Tomei uma metanolzada no zóio, ele entrou por baixo do óculos Já pode alinhar e depois do ano ia herdar Mais um WO Mais um WO Aí ó, como eu falei nos outros vídeos, peça um ar, né gurizada Dá um burnout com a suspensão erguida, ele bar erguida É o ruim ali pro Bonato Marnal Tasso da Bruna, façam suas apostas Chevette AP versus Goleta, obviamente AP né Olha lá Olha lá, a Bruna rapaz, deu uma cheveteada daquele jeito E aí? E aí? E o coração? Não Saindo pela boca, mano Chevette é lindo Perdi o burnout do Opala ali Que acabou a bateria, tive que trocar Mas aqui é real time Você sabe que eu tô real Perdi o burnout do Opala Que foi lindo E aí? O Opala? Desafirizado E aí? Bom, bom, bom Vamos aí agora, a capuchada do Zé Márcio Zé Márcio vem Olha o tiro, e aí deu ouvido? Pegue ele lá, ó Chevechou o Palen Bom, Gurizada, vou ficando por aqui Curte, compartilha Ativa todas para não perder nada Nossa padrão de organizada É nóis, Gurizada Segue nossos parceiros aí Link na descrição É nóis, tamo junto Até a próxima e olha ali, ó Vem o Top 20 Mas é outro vídeo